10 horas e 29 minutos e nós estamos de volta com o debate da TV em Tempo SBT com os candidatos da Prefeitura de Manaus. E olha só, nós somos agora um dos assuntos mais discutidos na internet. Você pode mandar a sua pergunta pelo Facebook e também pelo Twitter. No Facebook você entra no portal Em Tempo e comenta sobre o debate, conta pra gente de onde você está vendo. E depois no Twitter você pode usar a hashtag DebateTV em Tempo pra mandar a sua pergunta e também pra fazer o seu comentário. Veja agora as regras deste segundo bloco do debate. Segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. Vão ser 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta, um para réplica e outro para tréplica. A segunda pergunta de cada candidato será com tema livre. Voltamos, portanto, vamos fazer o sorteio para ver o primeiro candidato que vai fazer uma pergunta. É o candidato Arthur Neto. Então, candidato, eu queria que o senhor sorteasse primeiro o tema dessa pergunta que está nessa caixinha aqui. Vamos lá. É o tema educação. O senhor tem, portanto, 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Marcelo Ramos. Candidato, nós demos um grande avanço, um grande salto em IDEB e eu sei que isso deve ter sido muito bom para o seu coração, que é bundoso. Passamos de 21º lugar para 11º lugar. Para mim é uma conquista muito grande de pais, de alunos, da nossa equipe técnica, dos nossos professores. Queria saber seus planos para a educação. Dois minutos, candidato. Eu agradeço a pergunta do candidato e faço a opção de responder a todos vocês que nos acompanham e a população que está em casa. Eu quero primeiro colocar esse ganho da educação da cidade de Manaus na conta não do Instituto Aquila e nem na conta isoladamente da administração, mas colocar essencialmente na conta de homens e mulheres que dedicam a sua vida à educação. Professores, professoras que se esforçaram muito para que Manaus pudesse alcançar esses índices do IDEB. Mas mais do que isso, quero aproveitar para firmar compromissos com esses professores e professoras. Eu fui o relator do plano de cargos e salários dos trabalhadores de educação. O plano que até hoje está valendo. Incluir a data base e incluir uma série de benefícios para os professores. Um dos benefícios que nós incluímos foi a garantia da promoção e da progressão funcional automática. E preciso registrar que, apesar dos resultados altamente favoráveis da cidade de Manaus no IDEB, os professores não foram agraciados com as suas progressões e promoções funcionais, a que tem direito por determinação da lei. Nós vamos garantir a progressão e a promoção automática. Mas mais do que isso, nós temos salas de alunos com 25, com 30 alunos, algumas salas com alunos portadores de deficiência. Essas salas o professor precisa de um apoio pedagógico. Imagina 25 crianças de 5, de 6, de 7, de 8 anos dentro de uma mesma sala de aula. Então nós vamos fazer um programa de estágio, que é o programa Meu Primeiro Emprego, para garantir estágio de pedagogia, dar o apoio pedagógico ao professor. E, obviamente, garantir que esse professor, tendo material didático, o aluno tendo fardamento, não tendo descontinuidade na merenda escolar, nós vamos ter condições de alcançar resultados ainda muito mais significativos. Eu acredito muito nesse futuro de educação centrado no papel do professor, centrado em levar a arte, a cultura e o entretenimento para dentro de sala de aula, para que a gente possa verdadeiramente revolucionar a educação da nossa cidade. Candidato Arthur Neto, um minuto para a sua réplica. Muito bem, a minha política foi muito clara. Foi valorizar professor, sempre com salários acima da inflação, coisa que o governo do Estado, o governador José Mello, cujo partido, o PROS, apoia a candidatura do candidato Marcelo Ramos, não fez, nem paga os salários, não paga o 13º salário. Nós fizemos mais, nos cercamos do Instituto Ayrton Senna, Instituto Aquila, sim, e, sobretudo, apostamos nos professores, apostamos na reciclagem. Nós temos hoje dezenas, centenas e centenas de professores fazendo mestrado para nós chegarmos do 11º para o 5º. Queremos ficar no G5 da educação. De maneira, isso é possível. Escolas inadequadas existem. Uma das mais pobres de todas obteve a maior nota de fazer inveja ao centro-sul do país, na vida da felicidade do Mauazinho. 7,6. Eu fico feliz com isso. e queremos tocar mais projetos, entre os quais o bônus de desempenho para o professor. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora, eu peço a gentileza do candidato Marcelo Ramos de vir até aqui e sortear um tema para que o senhor faça, então, a sua pergunta ao seu adversário. O seu tema é o tema do... Ah, tem... Desculpa, gente, tem uma tréplica ainda. Eu me adiantei aqui, peço perdão. O tema já está sorteado. Já está sorteado, então. Tudo bem. Bem, olha lá. É justamente isso que eu falei na minha primeira fala. A prefeitura tem um programa qualifica, que é... Existiu desde a administração do ex-prefeito Serafim. E esse programa faz com que professores conseguem ter acesso, consigam ter acesso a mestrado e doutorado. Só que um professor, quando tem acesso ao mestrado e doutorado, ele tem que ter a contrapartida da prefeitura. Qual é a contrapartida da prefeitura? Fazer a promoção e a progressão funcional dele. Não foi feita. São quatro anos sem progressões e promoções funcionais. Isso causa um prejuízo muito grande para aquele trabalhador, para aquele trabalhador que se dedicou muito para que a prefeitura alcançasse esses índices, para que a educação do município alcançasse esses índices. E mais do que tudo, não adianta dizer que basta o professor. É preciso que ele tenha uma escola decente, com ar-condicionado, com merenda, com fardamento, com material didático e paradidático, para aí sim a gente ter uma educação plena. Porque a prefeitura, ela é essencialmente responsável pela alfabetização das nossas crianças. E alfabetizar bem faz todo o mundo. Ok, então como o senhor já fez o sorteio, a gente quer mostrar para a câmera aqui, olha. O tema sorteado foi emprego e renda. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Arthur Neto. Bem, todos nós sabemos que hoje o país vive uma crise. Uma crise que passou de raspão no orçamento da prefeitura. A prefeitura teve 5 bilhões de reais a mais do que a administração anterior. 300 bilhões de reais a mais de PTU, 400 bilhões de reais a mais de ISS, 1 bilhão e 800 milhões de reais a mais de repassos do governo federal e do governo do estado. Eu gostaria de saber que ações foram tomadas na geração de emprego e renda nesses quase quatro anos da sua administração. Obrigado, candidato. Joga pedras, eu prefiro construir. Nós fizemos muita coisa assim. Eu não confundo o primeiro emprego com estágio. Nós temos mais de 1.500 estágios remunerados. Eu não confundo uma coisa com a outra. Eu saí com o programa que assim que acabar essa vedação da lei eleitoral, eu vou assinar porque já está pronto, aprovado e tudo. Minha primeira empresa para estimular o espírito empreendedor dos jovens e ao mesmo tempo para nós ajudarmos pessoas com as caridades que batam a nossa porta. Nós gastamos mais de 100 milhões de reais, investimos no FUMPEC, Fundo de Amparo Pequeno e Microempresa, beneficiando camelôs que viraram microempreendedores. Galerias populares, camelôs provisórios, o shopping do T4 que está sendo pouco a pouco reativado porque nós tivemos duas licitações que deram deserta envolvendo lojas âncora, como por exemplo supermercado. Aquilo é uma coisa grandiosa e que tem que dar certo sim a bem inclusive do comércio da Zona Leste. Eu penso muito nisso. Nós fizemos as bolsas. Herdei a Bolsa Universidade, a aperfeiçoei. Nós temos hoje 110 mil bolsistas entre universidade, pós-graduação e idiomas. E vamos sair com a Bolsa pré-universidade, vamos sair com a Bolsa informática para nós fazermos uma cobertura completa para a nossa juventude, para que ela busque melhores lugares na vida. A gente pensa que emprego é uma coisa e empregabilidade é outra. Emprego é saber se tem a vaga. Empregabilidade é saber se a pessoa que quer o emprego está pronta para aquela vaga. E a gente então quer qualificar a nossa gente para que ela possa fazer do aprendizado uma alavanca para melhores salários e mais estabilidade nos empregos. Muito obrigado mais uma vez. Um minuto para a sua réplica, candidato Marcelo Ramos. Olhem lá, eu olho para os olhos de vocês e imagino que esse seja o drama de muitos de vocês. Universitários, os que recém saíram da universidade e que buscam um emprego para conseguir se sustentar e os que já têm família para conseguir sustentar as suas famílias com dignidade. Esse período que você está na universidade, eu, quando sair da universidade, você fica... O que eu vou fazer da minha vida agora, né? Que caminho eu vou seguir? Eu ousei abrir meu próprio escritório de advocacia e do zero consegui vencer e ser um profissional respeitado. Mas nós precisamos que a prefeitura tenha um programa de estágio cada vez mais amplo para garantir que a experiência seja adquirida no decorrer do curso universitário, para que você já saia com a experiência que o mercado exige. Por outro lado, precisamos estimular com incentivos fiscais empresas que topem abrir vagas de primeiro emprego e, acima de tudo, criar uma política de incentivo fiscal para aqueles jovens empreendedores que saem querendo abrir o seu próprio negócio. Assim será num futuro muito próximo. A sua tréplica, candidato é o ator Neto ou o Minuto? Bem, o candidato está cada vez mais próximo do meu programa de governo. Se isso fosse uma coisa para valer, quem sabe até eu não tivesse nem me candidatado, tivesse carregado ele e colocado lá. Mas não é assim. Nós temos a mentalidade empreendedora. No programa de governo dele, ele está se afastando do programa de governo dele, ele fala em mil estágios universitários, mil estágios remunerados. E eu falo que já temos mais de 1.500 na prefeitura. Isso não é meu primeiro emprego. A gente estimula o primeiro emprego. A gente, sobretudo, quer um emprego vindo de empresas criadas por aqueles que sonham em ter a sua primeira empresa. É o espírito empreendedor que solta aquela coisa animal, aquela coisa forte de você construir, inclusive em riqueza pessoal, prosperidade, com honestidade, não com desonestidade, longe da corrupção e sempre a favor de um país que preze a ética, mas que não discrimine o lucro legítimo que vem do trabalho. Candidato Arthur Neto, o senhor, então, agora, faz uma pergunta com tema livre para o candidato Marcelo Ramos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu faço. Candidato Marcelo Ramos, eu... Uma crítica sua à nossa previdência. Eu queria saber se já meditou, se a retira ou se a mantém. Nós temos... Eu tenho o que dizer sobre ela e farei daqui a pouco, mas eu acredito muito na sua honestidade intelectual. Acusou minha previdência de estar no vermelho. Está aí para falar sobre isso? Claro. Dois minutos, candidato. Primeiro, eu quero repor, vocês não acompanharam, talvez alguns não tenham acompanhado o último debate, e o prefeito me fez uma pergunta sobre previdência e eu respondi dizendo que foram feitos uma série de empreendimentos, de investimentos temerários no mercado financeiro, e muitos desses investimentos foram investimentos com resultados negativos. Inclusive, os relatórios do Tribunal de Contas, os relatórios desses investimentos estão disponíveis na minha página do Facebook. Quem quiser depois acessar aqui do celular, eu vi que algumas pessoas já estão acompanhando daqui mesmo, ou você de casa. Muitos desses investimentos tiveram prejuízo. Mas também houve, durante um período, no início desse ano, um repasse a menor da contribuição previdenciária patronal. E agora está sendo parcelado esse valor da contribuição previdenciária patronal. Isso é algo grave, que gera uma temeridade para o servidor público, que precisa da previdência equilibrada para conseguir se aposentar. Então, eu quero repetir exatamente o que foi dito no debate passado. Foram feitos aplicações temerárias, aplicações que tiveram resultados negativos no mercado financeiro, e também, durante um período, não foram feitos os repassos patronais. Foram feitos os repassos patronais a menor, porque uma parte da previdência é paga pelo próprio servidor e uma parte da previdência é paga pelo empregador, que, no caso, é a prefeitura. A prefeitura precisa recolher para os cofres do Manaus Previo. Mas eu quero aproveitar aqui para renovar o meu compromisso com os servidores públicos do município de Manaus. É preciso um plano de cargos e salários para os servidores estatutários não específicos, aqueles que não estão na saúde, nem na educação, nem na Secretaria de Finanças, que não têm plano de cargos e salários. E também a regularização funcional dos trabalhadores RDAs, que hoje vivem uma grande instabilidade e que precisam da assinatura de um TAG para garantir estabilidade e para garantir o fim do vergonhoso salário de R$ 415, que é o salário base hoje dos RDAs e de todos os trabalhadores de carreiras não específicas da prefeitura de Manaus. Muito obrigado. Um minuto para o seu comentário, candidato Arthur Neto. A questão dos RDAs já está equacionada pela nossa prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado. Está muito bem. Outra coisa é o fato de que o governo do prefeito Serafim Corrêa, através do senhor Sandro Breval, deu um rombo de R$ 44 milhões na previdência do município. Serafim apoia Marcelo. E no governo do prefeito Amazonino, a senhora Daniele Leite, ambos respondem a processos muito graves, investigações muito sérias, deu um rombo de R$ 55 milhões. Ele pega dados desse tempo, de 2012, como se fosse para cá. E eu tenho certeza absoluta de uma coisa. A previdência está saudável, os proventos dos aposentados estão garantidos e dos futuros aposentados também. Temos mais de R$ 840 milhões em caixa, porque fizemos a saúde que foi premiada agora como uma das três melhores cidades pela Previdência Social, pelo Ministério da Previdência Social. Obrigado. Vamos agora à tréplica de um minuto. Não houve contestação das minhas informações de que existiram aplicações financeiras com recursos do servidor, do fundo de previdência, aplicações essas na jogatina do mercado financeiro, que deram prejuízos, prejuízos graves, inclusive no período da atual administração. Quero dizer também que a questão da previdência tem a ver com a instabilidade dos servidores. Os servidores trabalham toda uma vida para, no final, conseguir a sua aposentadoria. E é preciso que esses fundos sejam tratados com a maior responsabilidade e com o maior cuidado, porque prejuízo nessa jogatina do mercado financeiro com o dinheiro do servidor pode gerar instabilidade no pagamento de aposentadorias num futuro próximo. Esse é o desafio. Em relação aos RDAs, é impressionante ouvir quem administrou três anos e meio, quase quatro anos, dizer que agora vai resolver. Agora ele vai resolver os RDAs, agora ele vai resolver a tarifa social, agora ele vai resolver tudo que poderia ter resolvido em três anos e meio. Já teve duas chances para resolver. É hora de virar uma página na... Obrigado, candidato. Seu tempo acabou, mas agora o senhor pode continuar falando, porque o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta de tema livre para o candidato Arthur Neto. Eu vou fazer a pergunta para o candidato, mas vou fazê-la discutindo com vocês e também com a população de Manaus. A Prefeitura de Manaus assinou um convênio com o governo do Estado e com a Manaus Ambiental estabelecendo que todos os beneficiários da Bolsa Família deveriam ter direito à tarifa social da água. Passaram-se três anos e meio da atual administração com isso determinado no contrato. Eu queria saber se só agora que foi descoberto que os cidadãos tinham esse direito. Dois minutos, candidato. O candidato pensa que as coisas são feitas no passo de mágica. Meu vice-prefeito, Marcos Rota, defensor claro dos consumidores, me deu a luz. Eu fui ao jurídico que foi possível resolver isso. Resolvemos sim. Quem tem direito à tarifa social são os beneficiários dos Bolsas Famílias. E tem no Estado não, mas tem na Prefeitura e tem no governo federal. A bola passou a partir de uma decisão da Justiça provocada pela nossa Prefeitura, a bola passou para Manaus Ambiental. Antigamente, o cidadão teria que ir lá e requerer o benefício. Agora, a Manaus Ambiental é obrigada a enquadrar as pessoas do Bolsa Família na tarifa social. Ao mesmo tempo, IPTU. Fomos à Justiça e ficou estabelecido que duas leis minhas têm que ser cumpridas agora. Uma de 90, que está em vigor, estabelece que quem ganha até 3 salários mínimos tem direito à isenção do IPTU. E uma mínia também, de 2015, que estabelece que multas acumuladas até 4.800 reais, perdão, que atrasos, dívidas acumuladas até 4.800 reais, essas dívidas, elas não podem ser judicializadas. Agora, o candidato parece que preferia que eu não tivesse feito isso. Ele preferia que eu não tivesse tomado providência nenhuma. Já reclamou do asfaltamento das ruas. Já reclamou, em outras palavras, a Manaus não pode parar. Eu entreguei obras no meu primeiro governo, lá atrás, até meia-noite do dia 31 de dezembro de 1992. Ou seja, eu trabalho, e trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite. Muitas vezes entrei pela madrugada dentro e simplesmente entendo que há uma continuidade. Eleição não deve pedir ao prefeito que disputa a reeleição que não trabalhe. Eu trabalho. Mas eu queria dizer ao candidato que, por favor, jogue pelo positivo. Não jogue conta, não peça para eu não trabalhar. Porque eu trabalho, Manaus merece. 10 horas e 47 minutos. Vamos agora para a réplica do candidato Marcelo Ramos. Bem, olha lá. Eu realmente ouvi isso e acho que isso é sério. Eu ouvi o prefeito dizer que entrou com uma ação judicial para a prefeitura cumprir uma lei que é da prefeitura. E que quem tem que cumprir é a própria prefeitura. Não precisa de ação judicial para cumprir o que determina a lei do IPTU. Precisa de regulamentação da lei 1988. Que não houve até agora. Agora, inclusive, há um cometimento de um crime eleitoral grave. Porque há uma promessa de IPTU grátis para quem deve abaixo de 4.800 reais. Quando, na verdade, a lei que existe não autoriza essa gratuidade. Ela diz apenas que não pode haver cobrança judicial. E sim cobrança administrativa. Então, o que vai acontecer é que vai virar a eleição e não vai acontecer o que está sendo distribuído nos panfletos. Em relação à tarifa social da água, isso estava escrito no contrato. E nós não só vamos garantir, como vamos exigir. Que a empresa Manaus Ambiental pague todo o atrasado de quem pagou indevidamente. Muito obrigado, candidato. Vamos para a tréplica. Agora é de um minuto. O que o candidato não garantisse o que já está garantido? Deixasse o rio correr. Deixasse o rio desaguar no mar. É a coisa mais normal. Portanto, eu continuo fazendo o meu trabalho. O candidato, por justamente ser inexato, eu sou super delicado, até porque eu estimo pessoalmente, eleição vai passar, tudo isso, domingo acaba tudo isso. Eu quero deixar bem claro para ele que é por essas imprudências que ele já me permitiu entrar mais de 230 vezes no programa dele. E mais 74 agora no segundo turno. Se continua assim, sempre dizendo algo que não corresponde à verdade, eu vou entrar mais outras 300, enfim. E não é culpa minha. Eu tenho advogado. Eu estou a fim de defender os meus direitos. Assim como defendo os direitos dos consumidores e como prezo a verdade acima de tudo. Agora, que ele me deixe trabalhar e que não invente a roda e que não tente fazer algo que já está feito. Porque já está feito. Muito obrigado, candidato. E assim está encerrado o segundo bloco do nosso debate. Vamos a um rápido intervalo, mas você continue com a gente, hein? Estamos também no Facebook do Em Tempo. E siga mandando perguntas pelo Twitter, usando a hashtag DebateTVEmTempo. Eleições 2016. поряд S� seis. andem seu treinamento. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.